Os sucessos que você quer ouvir, toca aqui. Prepare-se para sentir fortes emoções. O que você quer ouvir, toca aqui. 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 Tremendo a bundinha, jogando por cima Rebola, menina Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando a maquinha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muita abusada Sentando, descendo no chão, ela vai Vai, jogando pra cima Rebola no clima, espina, menina Despenca e cõe Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Adulita, Adulita Onde é R300, o festival de mim fita Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Nós é chefe, delas mestre Tudo que o bonde manda, novinha tobedece Nós é o pânico da oeste, norte, sul e leste Quando R300 manda, tu vai, desce, desce Nós é chefe, delas mestre Tudo que o bonde manda, novinha tobedece Nós é o pânico da oeste, norte, sul e leste Quando R300 manda, tu vai, desce, desce Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Adulita, Adulita Onde é R300, o festival de mim fita Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Adulita, Adulita Onde é R300, o festival de mim fita Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Adulita, Adulita Onde é R300, o festival de mim fita Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Nós é chefe, delas mestre Tudo que o bonde manda, novinha tobedece Nós é o pânico da oeste, norte, sul e leste Quando R300 manda, tu vai, desce, desce Nós é chefe, delas mestre Tudo que o bonde manda, novinha tobedece Nós é o pânico da oeste, norte, sul e leste Quando R300 manda, tu vai, desce, desce Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Adulita, Adulita Onde é R300, o festival de mim fita Adulita, Adulita Elas vem sarrando pra ver qual que vai Pra trita, Adulita, Adulita Onde é R300, o festival de mim fita E aí, Russo e CK, essas mina é maluca, rapaziada Tão querendo reunir as sete esferas do dragão Pô fechado mais, não deu mais nada É o Rússio CK, tá? Tardolita 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 Eu já não tô bom, vou sarrar bundão Joga tudo, então chama aquela amiga que representa, se concentra E senta-as tentas 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 tentas, 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 tentas Tenta.. Body camera Linda Oh, menina louca, vou chamando suas amigas, vai, senta a rabetonha, fica a rabetilda, vai, senta a rabetonha, fica a rabetilda, vai, senta a rabetonha, fica a rabetuda, menina louca, vou chamando suas amigas, senta a rabetonha, fica a rabetilda, vai, senta a Hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão, joga tudinho Chama aquela amiga que representa, se concentra E senta-se, tenta-se, tenta-se, tenta-se Tocca câmera lenta Oh, menina louca, vou chamando suas amigas Senta a rabetonha, quica rabetuda Vai, senta a rabetonha, quica rabetuda Vai, senta a rabetonha, quica rabet... Menina louca, vou chamando suas amigas Senta a rabetonha, quica rabetuda Vai, senta a rabetonha, quica rabetuda Vai, senta a rabetonha, quica rabetuda Que hoje é no tampão, vou sarrar bunda Fica mascando besta Eu quero ouvir o pancadão agora Se gravou o que ela disse ai? É, que que é o pancadão? Que a música de malandro não rola Eu quero o pancadão Eu quero o pancadão Eu quero o pancadão Pancadão Ponto pancadão Desce com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão Desce com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão É o enrolado perigoso gente Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarra novinha Não explana pra ninguém Deixa eu sarra de quebradinha 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 Eu quero o pancadão Pancadão Eu quero o pancadão Pancadão Ponto pancadão Desce com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão Desce com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão É o enrolado perigoso gente Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarra novinha Não explana pra ninguém Deixa eu sarra de quebradinha 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 Desce com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão Desce com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão É os meninos do lado perigoso gente Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarra novinha Não explana pra ninguém Deixa eu sarra de quebradinha 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 Que eu vou sarre no sapatinho dasco Eu vou pro baile da ho na intenção de fuder Te vejo no baile Já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada Te levo pro vinho Que te toca a piraca toma, 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 toma XXXXXXXXXXXX Youth Caralho, toma, 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 caralho Vale, vale, vale da pena, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo, tipo aqui na sinto o ritmo é assim Eu vou pro baile da Gaió, a intenção de f tem Te vejo no baile e já chego saando, do jeito que você gosta Eu te deixei sitada, te lavo no branco, te trago a piroca Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caralho A estro do momento, UFP do trebala Já não sabe, chef É, 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 nós VIXAGEMS CESAR GEN É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão, e o poposão no chão, e o poposão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão, e o poposão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão, e o poposão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão, e o poposão no chão E o poposão no chão, e o poposão no chão César, G.T.